Agora há pouco a gente falava da inflação, né? Aqui no Brasil, então, em 2023, fechamos com 4,6, pouco mais de 4,6 dentro da meta. Saiu o resultado da Argentina e a inflação foi de 211,4% em 2023, de acordo com o anúncio hoje do Instituto de Estatística e Censos do país. Essa é a maior taxa anual desde a hiperinflação em 1990, quando os argentinos enfrentaram uma alta superior a 1.300%. E a gente está falando de dezembro, por exemplo. Novembro, a inflação argentina ficou em pouco mais de 12%. Em dezembro, saltou para 25%, Gani. E aí a gente tem esse resultado de mais de 200% agora no ano de 2023 na Argentina. Evandro, onde é que o Brasil avançou e deu certo em relação à Argentina? Foi quando a gente deu uma guinada liberal. Mesmo num governo de esquerda, que foi o governo do PSDB, um governo de centro e esquerda. Boris Fausto, aliás, eu estava lendo o Boris Fausto esse final de semana. O Boris Fausto, historiador, você deve gostar dele, que está longe de ser um cara de direito. Então, o Boris Fausto fala que o PSDB é um partido de esquerda. E você fica negando que o PSDB não é esquerda. Volta para o foco. Volta para o foco. Voltando, quando... Porra, o Carlos Magalhães fazia apoio do governo. Vai, segue. Mas ele foi um partido de esquerda que abraçou a... O P.O.C.M. foi um partido de esquerda? Não, 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 estou falando para o PSDB. Segue a luz. Seguindo a luz, Evandro, o Piperno aqui me rompeu, eu queria dizer o seguinte. O país deu certo aqui quando adotou medidas liberais. Então, o plano real que o PT votou contra na época, quando fez reforma trabalhista no governo Temer, quando criou o teto de gastos no governo Temer, quando passou a reforma previdenciária no governo Jair Bolsonaro, quando criou a independência do Banco Central no governo Jair Bolsonaro. Então, são medidas que, claro, vão ter impactos na inflação, no mercado de trabalho, no crescimento econômico. Quando a gente adota medidas mais liberais, mais à direita, como queiram, a gente avança. Mas eu quero entender por que você está fazendo essa comparação com a Argentina. Porque a Argentina faltou esse tipo de medida. Só reinou lá o populismo barato de esquerda por ano. Por isso que o país está este desastre. Que foi, Dávila. Não, eu queria dizer o seguinte. A química que deu certo no plano real era justamente a habilidade política com habilidade técnica e econômica para empacotar o plano e aprovar o plano. Então, precisa dessas duas habilidades. Então, não adianta apenas ter esse recituário liberal aí que nós todos apoiamos, se não tiver enorme articulação política. E nisto, no governo Fernando Henrique, o próprio presidente era um grande articulador político. E ele mesmo pedia explicações para a sua equipe técnica e econômica. Quando ele não entendia bem uma coisa, ele falava assim, olha, vocês têm que me explicar, porque eu vou ter que explicar para o povo. Então, se eu não estou entendendo, como é que o povo vai entender isso aqui? Então, essa capacidade de traduzir as medidas técnicas, todo o programa liberal, para uma linguagem política acessível ao povo e que fosse capaz de construir esse consenso político é fundamental. E, ao meu ver, hoje, o que está faltando na Argentina é a habilidade política de Milley de começar a construir essas pontes de consenso. A eleição acabou. Agora é hora de tentar buscar ali aliados de um outro lado e outro partido para começar a criar um consenso político. Porque, se for para o enfrentamento, acaba perdendo. Então, não adianta ter boas ideias. Precisa saber transformar boas ideias em decisões políticas palatáveis. E isto necessita de enorme habilidade política para construir esses consensos e fazer com que a maioria dessas medidas, que são fundamentais e urgentes para a recuperação da Argentina, serem aprovadas com o consenso do Congresso Nacional. E aí, hein, Vilela, como é que você analisa? Olha, Milley, ele já começou pisando no acelerador, à medida que ele apresentou uma série de mudanças em diversos campos de atuação, seja na economia, seja na questão eleitoral, seja na questão de cargos públicos, enfim. Veio com uma série de medidas apresentadas. Evidentemente, quando você faz uma apresentação tão significativa, coloca para apreciação do Congresso, da própria sociedade, é natural que você faça muita coisa errada. De mil artigos, somando os artigos do decreto, mais do projeto de lei, é natural que você tenha coisa que não seja tão interessante para o país, e isso seja objeto de crítica. Agora, o que eu vejo, que é o papel importante de Milley, é que ele não está se furtando, como muitos se furtaram na história recente da Argentina, de encarar o problema de frente. Está trazendo discussões difíceis, medidas amargas, mas que são necessárias para tirar a Argentina do fundo do poço. A Argentina, ela precisa de medidas extremas como essas que estão sendo propostas por Milley. Agora, Milley, ele não é aquele radical, talvez, do princípio da campanha eleitoral. Depois do segundo turno, parece que ele compreendeu a importância de dialogar com setores mais amplos, tanto que abraçou Maurício Macri, ex-presidente, abraçou outros setores, a União Cívica Radical, outros setores importantes da política argentina, e está, inclusive, está agora acenando com o próprio Papa Francisco, com quem ele teve rusgas no processo eleitoral. Então, eu vejo, sim, que Javier Milley, nesses 30 dias, pouco mais de 30 dias, na presidência da Argentina, está dando mostras de tentar medidas para fazer com que a Argentina saia do fundo do poço. O que foi, Piperno? Não, vou começar pelo fim. Na questão do Papa, eu até, hoje, publiquei isso no Twitter, fiz um comentário rápido, porque, veja, não é que ocorreram rusgas, ocorreu, sim, muita deselegância do Milley em relação ao Papa. Você tem toda a razão. O Papa não falou nada. Tem toda a razão. Ele vai até, ele até convidou o Papa agora para voltar para a Argentina, né? Porque, na época, ele chamou o Papa, deixa eu achar aqui como é que foi a frase exata, representante do maligno na Terra. Isso. Pesado, hein, você falar de um Papa, né, gente? Isso é uma coisa imbecil, indiretamente. Horrível, é. Horrível. Mas agora ele está fazendo o gesto de convidá-lo novamente. Perdeu a chance de ficar calado na época, né? Eu convidaria o Papa também, mas, de qualquer forma, eu acho que ele tinha pisado na bola antes. Bom, eu acho que duas coisas em relação a tudo isso que foi dito aqui. A primeira é que a gente sempre menciona o Plano Real, que foi, certamente, o melhor plano de estabilização econômica que o Brasil já fez em todos os tempos, né? Foi um plano virtuoso e os resultados estão aí. E eu não vejo, em momento algum, e ver, ou pelo menos pouquíssimas vezes, alguém citar, por exemplo, o presidente Itamar Franco. Até porque, quando começa o R&V, lá no finalzinho de fevereiro de 94, o Itamar teve quase que mais um ano de governo. Óbvio, não podiam ser uma sumidade em economia e tal, mas a equipe era dele. Quem nomeou aquela turma toda, quem deu o aval e o cacife político para que tudo aquilo fosse feito foi o presidente Itamar Franco. A gente tem que fazer justiça a ele. E no segundo semestre de 94, foi também após a saída do então ministro Fernando Henrique para ser candidato a presidente, o Recúpero teve um papel absolutamente fundamental nisso também. Enfim, o embaixador Rubens Recúpero, que está aí até hoje para contar a história. Agora, veja, o Allan, por exemplo, sempre menciona... Ah, porque o populismo de esquerda... Você acabou de citar aí, Evandro, o recorde de inflação da Argentina nesses últimos tempos, em 1990. O que o populismo de esquerda, o suposto populismo de esquerda, tinha a ver com isso? Isso aí era coisa lá de Alfonsinho, depois veio o Menem. O que a esquerda tem a ver com isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a esquerda tem muita culpa em todo esse fracasso econômico da Argentina nesse passado recente. É verdade. Mas, como muito bem diagnosticou o próprio Milley lá atrás, a decadência da Argentina vem de 100 anos. Então, passou por todo o mundo. Então, a esquerda tem uma fração disso. Agora, todos os outros atores políticos da Argentina também têm culpa nisso. Gani? Olha, é verdade, os últimos 100 anos, Evandro. Agora, pisou no acelerador nos últimos 30, 20 anos. E aí, por exemplo, tem medidas que foram tomadas lá na década de 80, no governo Sarney, que embora identificado com a direita ou fisiológico, que quer que seja, mas eram medidas não liberais, controle de preço, falta de austeridade fiscal. Mas aí eu estou falando o seguinte, não são medidas, embora o governo seja de direita ou ao centro, mas não são medidas de direita, medidas liberais. E o erro da Argentina foi insistir nessas medidas de controle de preço, medidas não liberais. E no Brasil, inclusive, Lula 1 teve a inteligência de manter todo o tripé macroeconômico, no Lula 1. No Lula 2, ele passa a abandonar e a presidente Dilma pisa no acelerador, e aí a gente gera a maior crise da história econômica brasileira. Mas é verdade que durante o Lula 1, ele manteve aquela política mais liberal herdada do governo Fernando Henrique. 5h46 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Não saiam daí. O que você está rindo, Peter? Eu queria fazer um comentário de 10 segundos. Claro. De vez em quando o Alonso me chama de liberal. Agora ele está chamando até o Lula de liberal. Não, não. Ele adotou, ele manteve medidas liberais no Lula 1. Mas ele não é liberal, o liberal é o senhor. Ele não é o liberal. Você é um defensor genuíno das liberdades.